A maioria dos deputados do parlamento alemão votou a favor do pedido do governo para poder negociar o terceiro plano de ajuda à Grécia. A decisão era a última condição para iniciar as conversas. Momentos antes, a chanceler alemã Angela Merkel havia pedido que os deputados apoiassem a medida. A alternativa a este acordo não seria ordenada, já que daria lugar a uma saída da Grécia e ao risco de caos. O novo resgate de 86 bilhões de euros foi acertado na segunda-feira pelos líderes da Zona do Euro. Merkel reconheceu que o custo será alto para os gregos, mas também para os demais países do bloco. Na maior economia da União e principal contribuinte dos programas de ajuda, as opiniões eram divergentes. Quase 50% dos alemães se opunham a negociar um novo plano de resgate.